Chegamos às duas últimas questões da prova para a Guarda Civil de Caraguatatúba do concurso organizado pela VUNESH em 2019, questões 24 e 25. A questão 24 diz o seguinte, o vigia no turno de uma empresa faz uma ronda completa no prédio em 25 minutos. Sabendo que esse vigia faz 5 rondas completas durante seu turno, então o tempo total utilizado nessas ondas é de... Ele diz que o tempo de uma ronda é 25 minutos e que durante um turno completo de trabalho desse vigia, ele realiza 5 rondas. Então, beleza, qual vai ser o tempo total dentro de um turno desse vigia que ele vai gastar fazendo as rondas? Basta a gente multiplicar essas duas quantidades, 5 rondas de 25 minutos, 25 vezes 5 é igual a 125. Porém, as alternativas estão dadas em função de horas, minutos. Então, a gente tem que verificar dentro de 125 minutos quantas horas, minutos possui. É bastante simples, né, gente? Uma hora equivale a quantos minutos? É que vale a 60 minutos. Então, a gente pode subdividir os 125 minutos da seguinte forma. 60 minutos, que vai equivaler a uma hora, mais 60 minutos, que vai equivaler a outra hora. Então, aqui a gente já tem 120 minutos. Para isso, faltam mais 5 para completar. Então, o total geral aqui vai ser uma hora mais outra hora, duas horas. Mais 5 minutos, duas horas e cinco minutos. A alternativa correta da questão é a letra D. Questão 25. Uma das praças de uma cidade tem o formato de um retângulo, cujas medidas em metros estão indicadas na figura. A área dessa praça é de 320 metros quadrados e ao redor dela será construída uma pequena mureta. O comprimento total dessa mureta é... A praça tem o formato retangular, né? Então, a gente pode chamar aqui de comprimento e largura, por exemplo. Ele diz que vai ser construída uma mureta em torno dessa praça. Essa mureta, pessoal, vai equivaler ao perímetro dessa figura, tá? Tudo que está em volta a gente chama de perímetro. Então, quando a gente somar quatro medidas, os quatro lados aqui da praça, a gente vai ter a medida dessa mureta. Mas, primeiramente, nós vamos ter que trabalhar com a área da praça. Como se trata de um retângulo, a área de um retângulo é base vezes altura ou altura vezes espaço, tanto faz. Então, na figura a gente vai ter indicada a área da praça, por exemplo, como sendo 16 vezes x. Só que ele diz, o enunciado, que essa área é igual a 320. Então, nós montamos uma equação aqui. Vamos trazê-la para cá para a gente resolver. 16 vezes x é igual a 320. Então, esse 16 vai passar dividindo. Então, x vai ser 320 dividido por 16. E 320 dividido por 16 é igual a 20 metros. Ou seja, o comprimento da praça é igual a 20. Mas, nós temos que lembrar o quê aqui? Que lados paralelos de um retângulo, eles medem a mesma coisa. Ou seja, se esse x que a gente acabou de encontrar é igual a 20, esse lado daqui também vai ser. E se esse aqui é 16, esse aqui também vai ser 16. Então, a nossa mureta vai ser o perímetro, como nós já comentamos. A notação de perímetro é 2p. Vai ser dada por quê? Pela soma de dois lados iguais a 16, que são esses dois aqui. Mas os outros dois lados iguais a 20, cada um deles. Então, 16 mais 16 é 32. E 20 mais 20 é 40. 32 mais 40 é igual a 72 metros. Então, o comprimento total dessa mureta é 72. A alternativa correta da questão é a letra A. A alternativa correta da questão é a letra A. A alternativa correta da questão é a letra A. Tchau, tchau.